E aí galera, sou eu, o Ricardo da Agência Rotas do Mundo, olha aí pra você ver o Kênio. Que delícia, nós estamos naquela cachoeirinha do outro lado aqui, tá galera? Olha aí que beleza. Olha aí, nós paramos as lanchas nossas aqui, tô com um grupo. Nós vamos nadar aqui, aproveitar, ficar aqui um pouquinho, tá certo galera? E aí a gente, mostrando aí pra vocês. Beleza? Aqui é Kênio, Capitólio, Rotas do Mundo, trazendo pra vocês aí mais atrativos turísticos da região. Certo? Então nós vamos mostrando aí, vocês vão seguindo o canal da gente aí, vendo os vídeos, que nós vamos fazendo mais. Tá bom galera?